Olá, eu me chamo Keila Léo, sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada. Então, se você quer ser feliz no amor, se você quer entender as mulheres, se você quer saber como abordar uma mulher só de observar o comportamento dela, você não pode perder essa oportunidade. Então, clique aí na descrição do vídeo, no link que tem aí da Hotmart e vai adquirir esse curso, vá correndo, porque a felicidade está apenas um clique. Bom, minha gente, hoje eu vou falar sobre um pedido que me fizeram no Instagram e aí eu trouxe esse tema. Eu quero deixar logo para vocês bem claro que esse tema que vocês me pediram para falar, ele tem um monte de itens, mas eu vou falar só alguns que eu considero principais. O resto, você precisa adquirir o meu curso para saber em maiores detalhes. Por que os homens perdem o interesse por algumas mulheres? São muitos os motivos, mas um dos motivos que eu acho bem gritante é o homem perde total interesse e tesão mesmo, atração por mulheres que eram femininas e se tornam macho. O que é uma mulher que era feminina e que de repente se torna um macho? É aquele tipo de mulher que quer ser o líder, quer ser o chefe da casa, quer resolver todos os problemas, quer tomar a iniciativa, a liderança de tudo. Então, é muito importante para o homem que ele seja o chefe do lar, que ele tenha a liderança dele, que ele seja respeitado como chefe do lar. Mas tem mulheres que querem ser um homem, querem sustentar a casa, quer dividir todas as contas com o marido, quer responder todas as perguntas. Não que eu estou dizendo que é errado dividir as contas, não é isso, mas quer estar acima do marido e muitas vezes joga dinheiro na cara dele. São namoradas que tomam iniciativa em tudo, que querem sempre decidir o local para onde eles vão, quer sempre estar pagando a conta, quer sempre estar sendo a líder. Então, quando a mulher quer tomar o papel do homem, ele acaba perdendo o interesse, porque ele gosta da ideia de proteger, a ideia de cuidar, a ideia de amparar a mulher. Outra coisa que faz com que o homem perca total interesse em uma mulher é a mulher chiclete, que não deixa ele ter o momento dele com os amigos. Os homens precisam de ter momentos a sós. É muito importante para o homem que ele tenha o momento só dele. Ele precisa fazer uma atividade, um esporte, ler algum livro, fazer um curso, assistir o seu esporte, jogar o seu esporte, ter um hobby, fazer jardinagem, cuidar de uma mecânica, ficar tocando o carro. São coisas que ele gosta. Então, o homem precisa ter um espaço dele, um momento do silêncio dele, um momento da paz dele. Mas tem mulheres que estão o tempo todo ali azucrinando como um chiclete, falando Ah, você não para de estar aí, você tem que estar aqui. E fica sempre no ouvido do homem, perturbando o homem, colocando o homem para baixo, cobrando coisas. O cara mal chega do trabalho, a mulher está ali. E a conta não sei o que, hein, Fernandinho, o Joaninho, não sei o que, despeja um monte de problemas sobre o homem. Homem, homem, nenhum, aguenta. Mulher, faladeira demais. Mulher e crinqueira demais. Quando o cara chega do trabalho, ele quer chegar num lugar onde ele vai encontrar paz, sossego e tranquilidade. E não um local onde ele chega e parece que ele entrou na terceira guerra mundial, ou na quarta guerra mundial. Um monte de problemas, um monte de conta, um monte de dificuldades. Não é isso que ele quer encontrar. Ele quer chegar numa casa, encontrar paz, sossego e tranquilidade. Eu sei, esse é um tema muito amplo. São muitos os motivos. Vocês meninos que estão me assistindo aí agora, comenta aqui embaixo para a mulherada. O que faz você perder interesse em uma mulher? Esses temas que eu falei aqui agora, são só os temas que eu mais escuto de reclamação. Mas tem muitos mais temas. Então vamos abrir agora um grande debate aqui no canal. E você vai poder relatar aqui para a gente o que fez você perder o interesse em uma mulher. E nós vamos poder aprender para não cometer mais esse erro. Um beijo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e até o nosso próximo encontro. Um beijo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e até o nosso próximo encontro.